A cartilagem do joelho é o tecido que recobre como um colchão a superfície dos ossos e funciona basicamente como um grande amortecedor, absorvendo o impacto e distribuindo-o de maneira uniforme, evitando-se assim o excesso de pressão concentrado em um único ponto da articulação. Por não possuir irrigação, a cartilagem do joelho é considerada um tecido avascular, com poucas células e abundante matriz extracelular, tudo o que existe está fora da célula. A cartilagem do joelho possui quatro camadas e tem muita água em sua composição, hiperhidratada, variando de 66% a 80%. Os espessos feixes de fibras colágenas, principalmente o tipo segundo, são dispostos de maneira paralela à superfície articular formando uma pele, servindo não somente como uma camada limitadora mas também para a distribuição de forças de compressão. As fibras da camada basal, mais profunda, da cartilagem ficam perpendiculares à superfície e servem como âncora fixando a cartilagem ao osso. Nas zonas intermediárias as fibras se dispõem mais ao acaso. As fibras oblíquas resistem a forças de tensões. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira comente e deixe o seu gostei. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo ou para alguém que precise dessa informação. Segue nossas redes sociais que está abaixo na descrição e também participe do nosso grupo de apoio do WhatsApp que está na descrição também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.